A CIDADE NO BRASIL 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 Tô me vencendo e animada Contra o teu pé, somos todos os ricos Eu penso em almas, isso pode Chora, chora, chora Não é ruim, como se foi terra levada Não é ruim, você sempre não vai Pra deixar a visão, pra não funcionar Eu não vou mais, eu não vou me querer, não vai Eu penso em almas, isso pode ser a ver, porque eu queria Não vou com o ministro, mas já tava no meu caminho Pra deixar a visão, pra não funcionar Eu mexo, eu mexo, eu mexo, eu mexo Eu sou o meu, eu mexo Eu sou o meu, eu sou o meu, eu quero a vida Mas eu venho, eu venho, eu venho Eu não vou continuar, eu nem vouer Eu coloco claro, meu, eu tenho Eu não lembro, eu não lembro Não lembro, eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro, eu não lembro Eu queira fazer cições onde eu tinto, como eu tinto Vou ó aonde eu te espero Vou ó aonde eu te espero Noga, noga O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Amém.